O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira Eu não digo a ninguém que sou valente Vivo longe desses brutos desordeiros Sei tratar muito bem meus companheiros Mas se um dia eu ficar de sangue queiro Chegarei no inferno de repente Faço o diabo, o chefão vira a mulher Mando logo prender a lucifé Solto a alma de deuses e pagãs Se o cão coxo cair nas minhas mãos Só se solta com vida se eu quiser O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira Qualquer dia do ano se eu puder Para o céu eu farei uma jornada E como a lua já está desvirginada Olha eu posso tomá-la por mulher Se acaso São Jorge não quiser Olha eu tomo o cavalo que ele tem E se a lua quiser me amar também Dou-lhe um beijo nas tranças do cabelo Deixo o santo com dor de cotubina Sem cavalo, sem ruo e sem ninguém O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira Sou o bote da cobra caninana Sou dentada de tigre enraivecido Sou granada que solta o estampido Que se escuta por mais de uma semana Sou picada de abelha italiana Sou a bala que acerta o meio da terra Sou incêndio que arrasa uma floresta Sou a bruta explosão da dinamite Sou micróbrio feroz da minicó Liquidando o continente que não presta O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira Dei humor nas vendas de uma poeta Que a cabeça voou, fez pirueta Que a cabeça voou, fez pirueta Passando por todos os planetas Foi parar no reinado de um profeta E se um anjo que viu ficou pateta A cabeça do cabra estava um faixa Uma alma gritou, ô velho anjo São Pedro falou, o que é isto? E se um anjo que estava junto a Deus É Roberto Zangado lá embaixo O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira O meu nome é Trupizup, sou um galo de campina Me chamam Trupizup, o raio da cilideira Me chamam Trupizup, o raio da cilideira